Olá, hoje é o grande dia do sorteio com os representantes dos pré-candidatos a prefeito de Palmeira dos Índios. Estamos aqui com os representantes da Sheila Duarte, do Flávio Targino, do Luir Lobo, do Francisco Tenório, do Júlio César, do Adalberon Sá e do Rodrigo Gaia. Vamos apresentar então os representantes dos pré-candidatos a prefeito de Palmeira dos Índios, começando pelo Rodolfo. Boa tarde, estou aqui hoje representando a pré-candidata Sheila Duarte. Boa tarde, sou Marcos André Monteiro. Estou representando o pré-candidato Flávio Targino, do PRTB, Partido Renovador Trabalhista do Brasil. Boa tarde, pessoal. Sou Júnior Barbosa de Barro. Estou aqui representando o secretário da Educação, Luiz Lobo, que irá pleitear a eleição seguinte para o cargo de prefeito. Palmeirenses, meu nome é Ricardo Vitório. Estou aqui representando o deputado Francisco Tenório, do PMN, deputado que é pré-candidato a prefeito de Palmeira dos Índios. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu me chamo José Alves de Souza. Estou aqui representando o pré-candidato Júlio César, do PSB. E parabenizar também ao Estadão pela iniciativa desse momento ímpar aqui, onde vai poder expor aqui os pré-candidatos, as suas opiniões, os seus projetos, para que as pessoas, os cidadãos palmeirenses, possam realmente ter certeza e escolher aquele candidato que vai vos representar. Boa tarde, meu nome é Floriano Julião Filho. Estou aqui representando o pré-candidato a prefeito, Adalberon Sá, do Partido Rede Sustentabilidade. E eu gostaria de parabenizar o Estadão Alagoas pela iniciativa, que só virá engrandecer mais o debate democrático nesta próxima eleição para prefeito. Boa tarde, sou Mayna Murim. Estou representando o pré-candidato Rodrigo Gaia, do PR. Vamos agora colocar a bola aqui no globo, de 1 a 7. Já foram conferidas pelos representantes. Então, aqui é a bola número 1. Vamos colocar agora a número 2, a número 3, a 4, a 5, 6 e 7. Vamos dar início ao sorteio e convidar a senhora Mayna Murim, representante do pré-candidato Rodrigo Gaia. Convido agora o senhor Floriano Julião, representante do pré-candidato Adalberon Sá. Convido agora o senhor José Alves, representante do pré-candidato Júlio César. Convido agora o senhor Ricardo Vitório, representante do pré-candidato Francisco Tenório. Número 2, Chico Tenório. Convido agora o senhor Júnior Barbosa, representante do pré-candidato Luís Louro. Número 5, convido agora o senhor Marcos André, representante do pré-candidato Flávio Targinho. Número 6, convido agora o senhor Rodolfo Carvalho, representante do pré-candidato Xelha Duarte. Número 6, convido agora o senhor Rodolfo Carvalho, representante do pré-candidato Xelha Duarte. O portão Estadão Alagoas agradece a todos os representantes dos pré-candidatos que se fizeram presentes nesta tarde. Em especial aos pré-candidatos Rodrigo Gaia, Xelha Duarte, Júlio César, Luiz Lobo, Adalberon Sá, Flávio Targinho e Francisco Tenório. O dia da exibição da entrevista com o primeiro candidato será anunciado oportunamente no site www.estadãoalagoas.com.br. E aí E aí E aí E aí Obrigado.